Contagem regressiva para a reinauguração dos aflitos. E os comerciantes comemoram antecipadamente o crescimento das vendas a partir do dia 16 de dezembro. Quem é que fez a matéria para nós? Foi o monstro? Foi? Então vamos matar a saudade do monstro da informação, Matheus Succa. A Avenida Conselheiro Rosa e Silva é uma das principais vias da Zona Norte do Recife. De dia ou à noite o fluxo de carros é intenso, mas o movimento por aqui deve crescer a partir de dezembro. O Náutico se prepara para voltar para casa. Em questão de movimento, em questão de pessoas aqui na rua, fica muito melhor. Na minha opinião vai ser ótimo. Quanto à retirada para os próprios torcedores, eu acho que foi muito ruim e para o clube. Além dos moradores do bairro dos aflitos, comerciantes também estão empolgados com o retorno dos alvirubros ao estádio. Durante os cinco anos do Náutico Longe dos Aflitos, o bar do americano lutou para sobreviver. E agora espera dias de maior movimento. E esperamos começar a colher os frutos novamente. Que passamos uma barra pesada esse tempo todo sem o clube jogar aqui. Então a minha expectativa é grande e eu acho que vai ser em grande estilo. O homem que serviu coxinha para Murici Ramalho prepara o cardápio para a torcida alvirubra. Assim como o vervente já botou o sorvetinho para gelar. As obras dentro do estádio estão quase finalizadas. Faltam detalhes. Nós estamos trabalhando efetivamente agora nas licenças, corpo de bombeiros, polícia militar, vigilância sanitária e o CREA. Chamando esses órgãos para dentro, nos reunindo para efetivamente verificar se é necessário fazer algum ajuste de acordo com o que os órgãos solicitarem. E a partir daí a gente dá continuidade e conseguir abrir o estádio de forma definitiva e regular. O Náutico deve voltar a jogar no dia 16 de dezembro contra um adversário internacional. Quem adiantou foi o presidente do clube. Edno encarou como desafio pessoal a volta para casa. Hoje a gente está a 5% só de terminar essa obra, de entregar ao torcedor a verdadeira casa do Náutico, a verdadeira casa deles. E acredito que agora em dezembro a gente consiga realizar o jogo inaugural. E para o ano todos os jogos do Náutico serão realizados aqui. Lógico que um jogo pontual, um jogo de uma final, um jogo que tenha interesse para o Náutico, a gente pode buscar outra praça. O Timbu deve jogar na nova velha casa. Com nomes de torcedores dos vidros do Alambrado, mais de 200 alvirubros pagaram 600 reais pelo privilégio. O torcedor quando chegar aqui agora, o torcedor alvirubro, ele vai ter um estádio renovado no que diz respeito ao setor das cadeiras. Nós temos 3.200 cadeiras novas. Nós temos também todo o entorno do estádio entre mureta e arquibancada em concreto. Antes era em terra, quer dizer, na época de chuva não dava um conforto legal para o torcedor. Hoje ele vai ter esse conforto também no piso em concreto. Temos um campo novo, com o que há de melhor em gramado, a grama Celebration. É uma grama top de linha, similar ao da Arena. Irrigação totalmente automatizada, drenagem complementar, estrutura dos bancos de reservas novas. Parabéns, parabéns. Eu estou querendo ir lá, rapaz. Eu estou querendo ver isso ao vivo. Eu estou achando bacana, lindo. Parabéns, parabéns. Qualquer dia desses eu vou aí, tá? Vi ali, rapaz, o querido americano. Quanto tempo que eu não vejo o americano. E Vevete, eu sou do tempo do pai do Vevete. Será que eu sou antigo, Ferreira? Está vendo tu? É, rapaz, isso é bom. Vai movimentar. Só não vai ser bom para quem mora na região que vai sofrer com o trânsito. Isso é fato, tá? Eu estou perguntando ao torcedor Timbu se ele vai para a reinauguração. JBL disse sim. Humberto Bruno disse sim, Deva. Será histórico. A renda ajudará muito. Joaraci Santiago disse sim. Preciso viver essa emoção. Clóvis José também está conosco. Eu não vou falar. Eu não vou falar.